Bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa barragem aqui pessoal depois dessa grande chuva mostrar pra vocês essa barragem aqui no meio dessa mata e nós estamos no cajueiro no meio da mata, olha só olha ai, mostra ai olha aqui pessoal, essa barragem olha aqui pessoal, viudinho olha só olha só olha só, olha só olha só como é linda como é linda aqui esse campo que eu não assisto pessoal olha só olha só olha só Muito bacana Pessoal, isso aqui é funde Você vai entrar aqui dentro e cobre o ombro Eu já cheguei a andar aqui uma vez Sem entrar aqui dentro, pessoal Cobre o ombro Então, tá aí Um buraco aqui fica atrás dessas pedras Falta mais dessas pedras aí Olha aí Olha como é bonito Essa correnteza Dia 26 de março Chuva grande Deixa o sucoito de toda largura Olha como é bonito Olha Muito lindo Muito lindo Depois de uma grande chuva O resultado é esse aí Escoge de toda largura Não pode ficar forte, pessoal Você vê No meio de uma mata Que anda nos estamos, pessoal E a correnteza Desse jeito Forte desse jeito, pessoal Tem muita água, viu Graças a Deus Tem muita chuva Tá aí, pessoal Primeiramente, agradeço Primeiro a Deus A vocês que estão se inscrevendo No meu canal Não se esqueçam, pessoal De se inscrever no canal Deixar seu joinha Fazer algum comentário E tá aí, pessoal Vou caçando sempre essas belezas Mostrando pra vocês Que gostam de curtir o canal Aventura Mata Dentro Compartilhe, pessoal Peço que vocês compartilhem esse vídeo Peço pra que mais gente Ajuda a gente A trabalhar, né Fazer essas coisas Sinal que vocês estão gostando E tá aí, pessoal Sempre Caçando essas befeitorias Vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal Vai pra dentro do açudo Açudo do governo Vai dentro do açudo do governo Essa água Então, provavelmente Se for amanhã Com certeza Ele vai estar cheio Tem muita água Indo pra dentro dele, viu Aqui ele passa o dia todinho, pessoal Aqui nós estamos Às oito e meia Oito e quarenta, pessoal Olha aqui no relógio Oito e quarenta Nós estamos E a chuva começou uma hora Parou quatro horas da manhã As informações que eu sei E aí Dentro de quatro horas da manhã Que essa chuva parou, pessoal E a situação dos coitos Tá desse jeito Tem muita chuva Graças a Deus, muita chuva É, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo E até o próximo vídeo